Lua da manhã, balanzada Sou uma novinha pra poder cê tá levado Palha de matão, pra comunidade E a minha arranja, pessoal, com maldade Vou roxar pra base, vá pro vapor Gostosinho, xarequinha, que saudável Vou roxar pra base, vá pro vapor Gostosinho, xarequinha, que saudável Você te lexona, você te lexona Flexiona, na onda da macon Flexiona, na xareca garota 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 Lua da manhã, balanzada Sou uma novinha pra poder cê tá levado Palha de matão, pra comunidade E a minha arranja, pessoal, com maldade Vou roxar pra base, vá pro vapor Gostosinho, xarequinha, que saudável Vou roxar pra base, vá pro vapor Gostosinho, xarequinha, que saudável Você te lexona, você te lexona Flexiona, na onda da macon Você te lexona, você te lexona Taxiona, na onda da macon Você te lexona, você te lexona аться novinha, você te lexona É o ponto! Você te lexona, você te lexona Flexiona, na onda da macon Flexiona, na xareca garota Flexiona, na xareca garota Perdicim estona charé com a garota A onda da vacuna Perdicim estona charé com a garota Perdicim estona charé com a garota Perdicim estona charé com a garota A onda da vacuna MW shake do YouTube,腐re Bank Santissimo